A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Durante esta semana a gente tratou da questão do aumento do IPTU. Só para relembrar, o ex-secretário da Fazenda e atualmente apresentador do programa T-Liga, que levantou essa questão do IPTU com um aumento em 2017 de 14%, sendo que 7% acima da reposição do IGPM, que é o que mede, o que serve para basilar, e também em 2018, este ano, com um aumento de 6,45%, quando o IGPM foi negativo de menos 1%. Pois bem, o prefeito Silvio Rafael, em sua entrevista, disse que esses aumentos e a previsão de aumento no valor da cobrança do IPTU para os anos de 2019 e 2020 continuarão de 6,45%, porque enviou para a Câmara de Vereadores, segundo o argumento do prefeito Silvio Rafael, devido a uma defasagem que havia causada pelos governos anteriores. E, Silvio, o que ocorreu? Por que aumentou o IPTU naquele momento, através do IPPM? E, segundo o prefeito atual, isso tinha causado uma defasagem? Olha, João, eu não estou assim, nós estamos falando de um problema que está dentro de uma lei, que eu não estou bem inteirado para chegar e me responsabilizar por tudo que eu disser aqui, questão da parte legal. Mas eu vou dizer o que eu me lembro, faz algum tempo, mas eu me lembro. Primeiro, eu me lembro que esta lei que tratou deste assunto, ela é de 2003. Então, quando nós chegamos na prefeitura, já existia uma lei atualizada. Bom, daí para frente, tem um pouco de interpretação que se tem dessa questão. Eu tenho a seguinte interpretação. Tu disseste que foi registrado aqui e que nós não quisemos. Mas, sinceramente, não foi por uma questão de ser popular ou não. Agora, eu tenho uma posição bem clara com relação à tributação. Não só o IPTU. Todas. Hoje se sabe que nós já temos um país, nós já temos uma sociedade, uma comunidade, com a carga muito pesada de impostos. Isso atrapalha, de uma maneira geral, o desenvolvimento do país. E uma carga é pesada. É uma reivindicação muito debatida aí de que haja uma redução. E eu sou defensor disso aí. Talvez, para o tamanho do nosso Estado, que eu também discuto o tamanho do Estado, seja necessária uma tributação desse tamanho. Agora, com relação ao IPTU. Isso que eu me referi, João, se refere a todos os impostos. Depois, se permitiu, vou fazer uma comparação do IPTU com outro imposto. O IPTU é o seguinte, ele é um imposto perdiário territorial sob imóvel urbano. Nós temos o rural também, mas esse é o urbano. E o que existe na tributação é o seguinte, a melhor coisa que tem é você não mexer no percentual. E se você não aumentou o percentual, você não mexeu, você não aumentou o percentual. Porque o que tem que aumentar, João, é sobre o que aumentar ou diminuir. Sobre o que ele incide. Te surpreendeu a declaração do prefeito Silvio Rafael de que esses aumentos no IPTU, derivados dessa defasagem da VPM, do valor padrão municipal, se devia aos governos anteriores? Não, João, é o seguinte, eu só soube agora e me surpreendi, sim. Mas eu me surpreendi favoravelmente. Ô João, uma pessoa dizer que eu fiquei oito anos lá e não aumentei os impostos, muito obrigado. Me surpreendeu. Boa surpresa. Eu não assisti nem a do Silvio Rafael, o prefeito, e nem do ex-prefeito Garcês. Eu já muitas vezes me referia aos dois aqui, a outros, sabe, eu nunca critiquei, eu não tenho. Agora, muito obrigado por ter dizendo ao vivo aqui, eu agradeço. Não aumentei o imposto. E aí